Esse poema foi musicado pelo Ivan Lins. Fogo que desata os novelos da vontade, Ignora o bem, desdenha da verdade, Ponte aérea do Éden, a insanidade. Dança sobre um circo de anjos embriagados, Onde Leão é também o domador, Que depois de alçar o trono do esplendor, Entrega a própria pele ao caçador.